E aí bebê, tu vai me levar pra onde, depois mais alto E aí bebê, tu vai me levar pra onde, sabe o meu gozinho, quero ouvir Sabe o meu vermelho, tudo é baixado Topado de som, é motel disfarçado É motel disfarçado É a gente fazendo amor e o banco É a gente e o banco Reim, que rei, rei, que rei É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei Agora vamos fazer o trinzinho Pega no ombro do amigo Pega na cintura também, tá valendo Pega no ombro, pega no ombro Pega na mão, isso, isso, isso Vou contar até o três E a gente vai subir no trinzinho do gozinho vermelho Atenção, atenção pra caju Minha pipoca também O meu bloco, o meu gigante Um, dois, um, dois, três, vai É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei Prepara mais uma vez, mais uma vez Gostei, gostei, gostei Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amiga Gostei do trinzinho do gozinho Gostei do trinzinho do gozinho Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amiga Pega na cinturinha também que tá valendo, vai Vou contar até o três Vai todo mundo no gozinho vermelho No que rei, que rei Atenção, prepara Eu disse um, dois Um, dois, três, subiu É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei Um, dois, três, três E, e, e aí bebê E, e aí bebê E tu vai me levar pra onde Depois desse rolê E, e, e aí bebê E, e aí bebê E tu vai me levar pra onde Sabe o meu bolsinho vermelho Todo é bachar Chopado de som É motel de sassar Sobe, sobe É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo Vamos você, tá obrigado Obrigado E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê E tu vai me levar pra onde? E aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde? Sabe o meu bolsinho, todo relaxado Topado de som, é motel de sassar Sobe, 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 sobe É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí bebê, e aí bebê, e aí E é mais uma do GG Posturado e calmo Vamos derrubar isso aqui, Aracajú Vamos derrubar isso aqui Solta a voz o mais alto que puder, quero ouvir Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Vou refrescar tua mente que eu também não Essa é a na favela, essa é pré-suave Tem bebida, joga a mão em cima e diz Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo E o tiro pé, tiro pé, sobe Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Fique por cá Swing não, swing não, swing não Além, além Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo O que o grave tá balançando Tem uma nota de quebrada Então pega a visão Com mais que ela depara E mais esse caminho Corra pescadamente Que o não é não Wrestling é na favela É sempre suave Tem bebida, a vontade Muita direção Porque o cara tá batendo E a chão da FM O coro tá com medo Tira o pé do chão, bumbona Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Não para não Empina a bunda Joga a bunda Joga a bunda Vai, vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Diga lá, quero ver Tô só de caça, só de boa, postura de pau O grave tá batendo, tem rabo, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas isso aí tá minha Vou representar a mente É assim, a galera da Show da FM, muito boa noite Tamo junto, porque o grave tá batendo E a NAB tá balançando O coro tá com medo Sai do chão, sobe, sobe Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, é mais uma de quem? É mais uma de quem? Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Tô parando a mulher, me pina a boca, vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai Vai no chão, vê, 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 vai no chão, vê É sensacional Eu tô na zona de perigo Coitejando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a vontade na puça Vem desvirando, vem, que eu tô nozando Vem, ela me pede, vai, bebe, sergipe ao vivo E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latinha Vem desvirando, vem, que eu tô nozando Ela me pede, mas não para não E vem sentando gostoso, eu pro pai E vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa balança, balança, balança Vem deslizando, que eu tô gostando Aracaju me pede, mas não para não E vem sentando Vem deslizando Ela me pede, mas não para não E vem sentando gostoso, eu pro pai E vem jogando de latim Vem deslizando Gustavo Rodrigues Sim Bora, legal Não para não, meu bem Vem sentando Ali, Samara Beijo no GG Tô na fome na TV, Sergipe De latim, meu bem E eu sei Que suas amigas estão te amando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar No primeiro vale que você toma Quando o gigante começar a tocar Tu vai pegar o celular O refrão de vocês, eu preciso ouvir Se tu for beber, não digita Sobe, sobe, bora Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Então não digita É na Santana e prega Ju E assim, que tais amigas tão te chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai morrar No primeiro quadro em que você tomar Quando o GG começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Olha, tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade Obrigado, amor Se tu for beber, não digita Olha, tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma vez, quero ouvir vocês, vai Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Às cinco da manhã, às cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treja já foi o terceiro Bota tudo roda, não digita Vou botar tudo rolando pra lá de dentro Procuro do área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai dar pra mim Eu tô no pé Caju, basicamente nela Oba, quem... Joga em cima, joga em cima, quero ouvir Chorei, diga Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na ravejada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem carvalo correndo O letrote entrega, foi eu tecer Me procurando a área Galera de casa aí, um beijo no GG Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô no pré-caju, mas com a mentinela Chora tudo e sim, eu quero ouvir vocês Chorei, diga Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na ravejada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Oh 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 Foi balançar, balançar, balançar Atrasou, 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 atrasou Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo, eu não entendi nada Na minha cabeça ela só queria forro Quando eu der outra tome um, me chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda Roda, roda, roda Isso, isso, isso Um, dois, sai do chão Vai, 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 vai Foi balançar, balançar Além, além, além Em nome do governo do estado do Sergipe É o nosso governador Fábio Mitigieri É o nosso prefeito Edivaldo Nogueira Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo, eu não entendi nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Eu deu outra tome um, me chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão em cima e vem, vem Daiane, um beijo, Daiane Sai do chão, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A torcida no meu vitória Vai, 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 vai Respeito líder Não para não, não para não Ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o pé Caju, habita logo esse fogão É um barra com pacote Quando o vulcão sobe, sobe, sobe Carolina vai no show Carolina, vai no show Carolina, vai no show Bota a mãozinha na cabeça Vai no show Carolina, vai no show Carolina, vai no show E a novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha 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 E a novinha senta a pampa Todo mundo sabe bem Olha a pegada que ela tem, bebê Vai novinha E a novinha senta a pampa Olha a pegada que ela tem O que ela tem Todo mundo sabe disso Vai na folerade Na folerade vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vem, vem, vem Vem com o gigante Vai, vai, vai Vai novinha Bora legal Vai novinha Vai novinha Essa música é fuleiragem, essa música é uma pegada de gigante, é fuleiragem Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que gotou pra Ana, que gotou o produto da Bambina E a botana é fruta na sua carinha E os que sentou pro futuro não cresceram pra gente Sobe, 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 sobe Foge, 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 foge Vamos desculpar, se crer é de mim A torcida do Fluminense tá aí Vamos desculpar, se crer é de mim Foge, 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 foge Vamos desculpar, se crer é de mim Foge, foge, funeragem do cara Vamos desculpar, se crer é de mim O swing não vai além Camarote a Ju, esse é o bloco bem congigante Essa é a minha pipoca, o tempo todo lado a lado Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que resumira tudo fofoqueiro Boca a quinta e a bota é fruta Foge, foge, foge O posquecedor do pudo não consenta pra ninguém Como é a dança? Como é a dança? Vai! Foge, foge, foge Vamos desculpar, se crer é de mim Foge, foge Bora camarada Obrigado Paje, 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 paje Paje, paje Paje, paje A gente não para, tá? Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acaba uma família Mas tem costa a menor uma vez Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado E agora? E agora? Vai, nega, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Eu tô aqui pensando Tu não pega ela Ela é que te pega E a paixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acaba uma família Mas tem costa a menor uma vez Eu morri no corpo dela Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Ele dormindo pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sai, sai do chão Sobe, sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Ela paga dela Ela paga dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela É pra tocar, pra tocar, pra tocar E aí, gente de casa E aí, gente de casa O que me nasce fácil Eu de hoje canto Quando o meu broteiro Bora, Fabiana Foi no rolê da serra Que ela se destaca De juju na facinha Uma lagocha encortada Meio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os corizão E ela começou a jogar Um mandala pra paz Que não dá pra recusar Vai! Ô, bota o raio na língua Vai descendo com a boquinha Você vai me fazer esse favor E hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o raio na língua Amor Vai descendo com a boquinha Você vai me fazer esse favor Vai, vai, vai Eu bota o raio na língua O bota o raio na língua Vag threatening com a boquinha Você vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Eu voto rosa, língua, amor Vai dar sempre com a boquinha, moça Vai me fazer sempre, amor Hoje a noite eu vou te deixar louca Swing não Além O que me nasce em plática Eu não me canto quando eu lutei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca De juju na facinha, na coxa importada Veio preparada Foi no dedo do meio que começou a tocar Com escroibidão E ela começou a chorar Vou mandar lá pra paz Que não dá pra recusar Quando rosa, língua, amor Vai dar sempre com a boquinha, moça Vai me fazer sempre, amor Hoje a noite eu vou te deixar louca Eu voto rosa, língua, amor Vai dar sempre com a boquinha, moça Vai me fazer sempre, amor Hoje a noite eu vou te deixar louca Eu voto rosa, língua, amor Vai dar sempre com a boquinha, moça Vai me fazer sempre, amor Hoje a noite eu vou te deixar louca Eu voto rosa, língua, amor Vai dar sempre com a boquinha, moça Vai me fazer sempre, amor Vou te deixar louca Torras da Língua Amor 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 Oh, 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 oh Com ainda nasce uma casa conversa sem roupa É tudo que deixa suado e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da velha Eu te pego com força, cê pega na sua boca Basta que leite moça, tô na vontade a boca Eu posto com jeitinho, com amor e daninho Nós dois no escurinho Se eu for puçoar, você puxar de mim Vem com força, vem com força Quando eu te encontrar, você consegue lá, vizinho É pra meter nessa, vai, vai Se eu for puçoar, você puxar de mim Vem com força, cê tá com força Quando eu te encontrar, você consegue lá, vizinho Se eu for puçoar, você puxar de mim Se eu for puçoar, você puxar, você puxar, você puxar Meu sacana Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar 10ệu5, você ainda não quer mais amores 50 08, em dia 10ệu4, em 50 08, em 30 08, em 60 003, em 60% Quando ela não quer mais amores Para não, para não, para não Quero de novo, quero de novo, quero de novo Essa novinha tá marquinha no pescoço Tá viciando na botada criminal Te pego de frente, você passa mal Tá de novo, tá de novo, tá de novo Seu bebê é um dia mais gostoso Tá viciando na botada criminal Te pego de frente, você passa mal Correira gostosa, 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Vem na estrada fora, no banco da frente Ela faz uma sarada diferente Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Que coisa linda de cê ver aqui em cima Que imagem linda, quanta gente é essa Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Você vai ser sempre assim, bebê da balada eu sofri do rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz, tu tá famosa e a gente faz Te dou um love que tu é fã, é gostosinho, é safadinho e a gente vai até de manhã E tu pedindo o pop, e tu botando vai até de manhã Vem cá! No love, safadinho, gostosinho e vai até de manhã E tu pedindo o pop, e eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sou tia, tira a calcinha, safadinha e a gente vai até de manhã Tu pedindo o pop, e quebra, quebra até de manhã O love, safadinho, gostosinho e vai até de manhã Tô pedindo o pop, e o pop, e tu botando vai até de manhã O love, safadinho, gostosinho e vai até de manhã Joga pra cima, geral, geral, geral Joga pra cima, bagaça, bagaça, bagaça Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não, bebê Sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, diga o mesmo, pegou meu abraço Joga pra cima, gai Quem cai nisso, quem cai nisso Eu bato de porte, eu boto de latim Quem cai nisso, quem cai nisso Quem cai nisso, quem cai nisso Eu bato de frente, deixa a78 Quem cai nisso, quem cai nisso Eu bato de frente, boto de latim Quem cai nisso Seu ganha, quem sai bem Seu ganha... Seu ganha, foi me ele Su Personally Olha a dor chega no grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não pai Eu sei que o seu ex Vai pra cima Vem! 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 Boto de frente, boto de ladinho, boto de ladinho, de ladinho, de ladinho Alô, é do bloco, vem com a gente pra Cajô Eu quero ouvir vocês cantar, eu tô aí Tá pensando que, canta Aracajô, sempre que E sem abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando Joga a mão em cima no três e grita oi, quero ouvir Um, dois, três e... Puta que pariu Eu te liguei, deve estar na companhia Tudo bem, tá com outro pacotinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar, certo, certo, certo Eu quero ver todo o povo do Sergipe no passinho do Brega Fanta Toma, 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 toma Senhoras e senhores, quem disse que ela não veio Do bloco bem com o gigante, diretamente do Rio de Janeiro Anitta! Eu tô sentando que eu sou o quê? Bora, bora, bora! Sempre que eu quero não pode disponer Eu tô ali na agenda pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu gosto até desse doido Gustavo e fome comendo Se tu não tome, eu gosto do que tá querendo Joga a mão e diz! Se eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contagio Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, obrigado, amores! E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar, que já E quem mandou você brincar Tá no brega funk, todo mundo vai Senta, senta, tá sentando em outro lugar Agora imagina que estamos no carnaval de Salvador, Bahia Joga a mão em cima, agora pula, pula, pula Sai do chão, me vi Eu te levo o triomotor Tudo bem, tudo falta de Eu te liguei, deve estar na companhia Tudo bem, tudo falta de E quem mandou você brincar Eu tá sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tá sentando em outro lugar Senta, senta, tá sentando em outro lugar Tá sentando em outro lugar Eu tá sentando em outro lugar No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, a vasca pra cima Que é isso, pega junto Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma É mais uma do GG, não para não, não para não, vai Pera é assim, camisa 10, a novinha do baile sentando da alma Pera é assim, camisa 10, a novinha do baile sentando da aula LS tá tocando, comandando ponta a volta É só pular, é só pular, é só pular Toma, toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Ela merece, não para não, não para não, não para não, não para não, vai Merece, camisa 10, a novinha do baile sentando da aula A novinha do baile sentando da aula LS tá tocando, comandando ponta a volta Joga a mão em cima, tira o pé do chão, bumbona Toma, toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Vou contar TEL3, prepara pra sarra no ar Vou contar TEL3, prepara pra sarra no ar Eu vou contar TEL3, prepara pra sarra no ar Vou contar TEL3, prepara pra sarra no ar Do escurinho você se solta no claro tacomba É no três, é no três Um, dois, três, vai Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vocês merecem, vocês merecem Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula L.S. está tocando, comandando ponta a ponta Quem tá solteiro, tira o pé do chão Toma, toma Lembra Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Para não, para não, para não, vai, vai Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Super Saiyajin Ela merece, ela merece Cresce camisa 10, a novinha do baile sentando da aula A novinha do baile sentando da aula L.S. está tocando, comandando ponta a ponta Quem tá casado, mão pra cima Quem tá solteiro também, vambora Toma, toma Pula, pula Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vai, vai, vai Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Quebra Apaga a luz e toma 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 Com o escurinho você se solta No forto ta com bebonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Assim apaga a luz de poma 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 Quem tá tomando um levanta o copo aí Quem tá sem o copo, põe as mãos em cima Isso Vibra, vibra É mais uma da gente que vocês tornaram sucesso no Brasil Quem sabe solta a voz, quem não sabe mexe a boca Aí fiz o que tá cantando Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Fica com nós Dora o som do carro, ae Que eu te aborrecer E eu já No máximo respeitinho que curte o Léo Santana Faz o L, faz o L E vem ser feliz Hoje eu vou chegar checando Melhor ir se preparando Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Levanta o copo novamente, por favor É agora! Quero ouvir, quero ouvir! E eu já paar as ovinhas descendo Eu já tô vendo Homens e mulheres descendo Eu já tô vendo Vale as alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo, vai, vai Vai desprezendo, siga melhor, siga melhor Não para não, vamo lá Vai desprezendo, siga melhor Yeah, 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 me contiga Me contiga, me contiga Hoje eu vou chegar, chegando Menor aí se preparando Bala fruta no tubaco, yeah Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo tira Joga a mão em cima, sobe Joga a mão, quer ouvir Um, dois, três, vai É isso, Precaju Bota a mão na cabeça e vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai, mãe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Aracaju E eu já tô vendo Chama da subi que ela já tô vendo Chama da subi que ela já tô vendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Alô dele, meu sanfoneiro, alô dele Hoje eu vou chegar, chegando Menor aí se preparando Bala fruta no tubaco, é pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem Certeza que hoje tem O mundo gira Faz o L só mais uma vez Faz o L, faz o L Solta a voz, quer ouvir E eu já tô vendo Vai nas alvinhas descendo E eu já tô vendo E vai descendo E vai descendo, vai descendo Aracaju E eu já tô vendo Família LGBTQIA+, vai no chão, vai Vai no chão, vai E vai descendo, vai descendo Coisa linda de se ver Vem com o gigante Hoje eu vou chegar, chegando Menor aí se preparando Vá lá pro dono do bar E é pra ele não se atrasar Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Só no chão Só nos rolê Fazendo essa dancinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mãozinha no joelho Com a mãozinha no joelho Camarote, acessibilidade Boa noite Com a mãozinha no joelho Tchau Vem com a mãozinha no joelho 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 Camarote, acessibilidade Um beijo no GG Joga a mão em cima Um, dois, três, quatro Balança, balança, balança Ela cansou Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Vai ao vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paridão Falando até de Sobe, sobe Mas ela prefere Ficar sozinha Só nos rolê Fazendo essa dancinha Só na sentadinha Na sentadinha Com a mãozinha no joelho Tá gostoso Vai, maninha Vai, maninha Vai, maninha Vai, maninha Vai, maninha Vai, vai, vai Com a mãozinha no joelho 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 Enfregando essa budinha Faz o L, faz o L E sai do chão, bora Falança, falança Balança 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 Ai, ai, amor Canta Canta Dá pra ser mais alto? Dá pra ser? Quero ouvir É mais uma do GG, caralho Eu quero ouvir vocês, quero ouvir, vai, vai E dá Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz de falar Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas Os ódios que te traga Do que o áudio dizia Do que o áudio falava Quero ouvir Salve a voz Canca Ai, amor Bota comigo Seu gostoso De sapaio Seu bandido Vota aí O teu demírio Do que eu faço Contigo Tô chamando De gostoso De sapaio Tá Bora, negão A torcida do Bahia tá aí, a torcida do meu Vitória também É mais uma do GG, pra bater, bater, bater Mari Fernandes Me dá um ar Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No campo com as amigas, só faz mim de fama Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Nos áudios que te entregam, nos áudios que te entregam Aí, aí Aí, avô, bota comigo Seu gostou do seu sapato, seu mante Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, do que eu faço contigo Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo E aí Obrigado.